Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês neste dia e hoje estou com uma convidada muito especial, minha amiga querida, aqui de Foz do Iguaçu, é lógico, que é a Joyce Lídia. Ela é nutricionista comportamental, então nós vamos bater um papo gostoso, descontraído a respeito de nutrição. Fique ligadinhos com a gente, eu vou para o apoio cultural e volto já já com vocês e com a Joyce Lídia num bate-papo bem gostoso e descontraído. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção poupança premiada da Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Até poupança no Cicred que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma borrada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples, depositou, ganha o cupom da sorte para a pão comum. Faça como eu, bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural, vamos cumprimentar essa menina que está linda, maravilhosa e conseguiu o objetivo, realizou seu sonho. Tudo bem contigo, Joyce? Olá, Tamiris, tudo bem? Bom estar aqui, bom falar com você. Eu fico muito feliz em te ver e agora nutricionista. Pois é, estou feliz em te ver também, conversar mais um pouquinho com você e agora nutricionista. Pois é, a tua formatura foi em dezembro. Foi, me formei em dezembro. Quando eu entrevistei você, foi lá na CIF. Isso, na CIF e na Central do Empreendedor. Exatamente. E ela estava estudando e falou até da formatura dela, que logo iria acontecer. Ela falou em off para mim e agora aconteceu. É lógico que nós temos que trazer essa profissional tão querida para o programa da Tamiris e falar um pouquinho a respeito da sua trajetória. Você é mãe? Sou mãe. Teve tempo para estudar? Corrido. A gente teve que se encontrar no tempo e fazer o tempo acontecer. Porque, na verdade, você não só estudava. Não, menina, era uma loucura. Era um trabalho, uma carga horária até tranquila. Trabalhava das sete e meia até uma e meia da tarde. Depois disso, no último ano da faculdade, saia uma e meia da tarde, ia para o estágio, onde eu ficava até as seis horas da tarde. Ia para a faculdade das sete até as dez e meia da noite e depois ia para casa. É puxado, gente. Demais. Mas eu sempre falo que a mulher faz tudo isso no salto. É, ela dá um jeito. Quando a gente quer, a gente consegue, né? Vamos falar um pouquinho. Tudo é treino. A hora de começar é agora. Isso. Não é no começo da semana. Porque, às vezes, você conversa com alguém, é uma sexta-feira. Eu falo assim, não, eu não vou começar hoje, não vou começar na segunda. Isso. Por que tudo isso? Por que as pessoas fazem tanto, chega na segunda-feira e não começa nada? Pois é, Tamiris. E eu gosto dessa frase, tudo é treino. E não só para dieta, não só para plano alimentar, para reeducação alimentar, né? Para a nossa alimentação. Mas tudo na vida. Quando você quer ser bom em alguma coisa, você precisa treinar. E eu costumo dizer que isso vale para a leitura, para a academia, a ser um ser humano melhor. Então, eu preciso de treino diariamente e fazer uma autoanálise. E isso vai para a alimentação, com toda certeza. Mas, se você quer mudança, você precisa começar agora. Precisa deixar para depois. Esse depois nunca chega. Não acontece. Né? Eu, quando eu pensei em fazer até essa matéria com você, eu comentei com as minhas irmãs, comentei com a minha mãe. E a minha mãe falou bem assim, pergunta para ela, por que que depois de certa idade, ela já está com 84 anos, por que? Porque que principalmente, vou falar das mulheres. Mas não é só as mulheres não, os homens também. Tem uma vontade mais excessiva do doce. O que será que falta no organismo que tem essa vontade excessiva do doce? Muitos hormônios vão mudando conforme o tempo, né Tamires? E a gente tem essa necessidade de encontrar um certo aconchego na alimentação também. Então, a mulher passa por processos hormonais diferentes do homem, apesar de que o homem, depois de determinada idade, entra na antropausa também e sente muitas alterações hormonais. E a gente sente essa necessidade de comer doce por conta dessas alterações hormonais que o corpo produz. Depois de uma certa idade, nós passamos a ser pessoas mais ansiosas? Passa sim, até por conta da carga que a gente vai carregando, né? Do dia a dia que a gente tem, hoje tá muito acelerado tudo, né? A gente anda num mundo muito imediatista. E isso a gente carrega pro nosso emocional. A gente quer, tá com o celular na mão? Quantas informações rola ali em questão de segundos, de minutos? Você não quer mais resolver e não quer esperar as coisas. Tem que acontecer no momento certo, na hora certa e a gente quer agora. Isso faz com que gera muita ansiedade. Falando em celular e falando também sobre nutrição, é uma enxurrada todos os dias de muitas informações a respeito da nutrição. Pode comer ovos que faz muito bem pra massa magra e aquilo. Daí você vê um vídeo lá, não come ovos porque isso, porque aquilo. Então, há sempre uma matéria onde fala positivo, já vem uma outra que fala o negativo. O que fazer com tudo isso? De que forma nós devemos filtrar todas essas informações? Principalmente aí na área da nutrição. É a nutrição e beleza, né? Que eu acho assim que é uma enxurrada de informações que te deixa até irritado. Porque você não sabe. Vou fazer, daqui a pouco... Não, não dá pra fazer. Então, o que fazer? É bacana você falar nisso, né? Justamente porque a informação tá aí, tá correndo a todo momento e chega uma descarga de informação, de comunicação. Mas procurar um profissional realmente que estudou praquilo. Procurar um profissional que realmente se dedicou pra dizer se é bom ou não. Porque o que acontece em relação, não só à nutrição, mas à estética, né? Que tem profissionais que não são profissionais da área. Ah, eu montei uma dieta, eu montei um plano alimentar e eu não sou nutricionista. Porque eu segui alguma coisa, eu consegui atingir o meu objetivo, mas cientificamente, tecnicamente, eu não sei como funciona. É porque o nutricionista, a gente não vai estudar só o alimento. A gente estuda anatomia, fisiologia do corpo, como que aquela química do alimento vai reagir às suas células. Então, a gente tem esse entendimento da química do alimento junto com o processo fisiológico das suas células pra entender o que é bom e o que não é. Então, vai chegar várias informações pra vocês, mas procure saber se de fato estudou, se dedicou, se é um profissional da área capacitado e qualificado pra te passar essa orientação. Há pouco tempo, eu entrevistando uma amiga minha em Morama, ela trabalha na área do transplante. E nós fizemos matéria um dia a respeito de chás, porque é outra situação na internet. Tomar chá de banana, da casca de banana pra emagrecer, é a casca da goiaba, é casca de maçã, é casca disso, é casca daquilo. E ela comentou, cuidado, gente, o perigo de vocês estarem em excesso de chá, porque muita gente acha que tomar chá não tem contraindicação. Não, tudo tem contraindicação dependendo da quantidade. Verdade. É no processo fitoterápico, né? Eu acho que Deus colocou tudo que precisa de medicamento e de alimento pra gente estar ali na natureza. E quando se fala de chá, de fato tem que ter um cuidado, porque o que pode curar, pode adoecer também. Isso depende da quantidade. E você tem que entender, existem chás que um diabético não pode tomar. Mistura de chás. Mistura de chás e vai ali e acaba prejudicando ainda mais. Porque o que acontece com a diabetes? O pâncreas já não está funcionando direito. Quando não tem uma alimentação, não pratica exercício, não se cuida de forma correta, vai acabar afetando o fígado e o rim também. E nada vai funcionar. E aí você vem com um chá que ao invés de melhorar, ele vai trazer toxinas pra pesar ainda mais os órgãos e acaba te prejudicando. Lesões e mais lesões. E tem situações que daí não tem mais volta. Pois é, um dos órgãos já não tá funcionando direito. E você vai na intenção de ouvir o meu vizinho falar, tem um blogueiro lá que tá falando que é bom e é chá de tudo e pra tudo, vou tomar também. E acaba se prejudicando, tem que ter um cuidado grande. E agora tem a inteligência artificial aí também pra ajudar, pra colocar, pra distorcer às vezes o que um ator está falando, um médico e coloca algo que interessa a ele. Pois é, a gente tem que tomar cuidado com a inteligência artificial também, gente, porque nem sempre a informação vem de forma precisa e de forma correta. Hoje nós estamos, nós estamos num país já de mais idoso, não é? Muitos idosos. E as pessoas às vezes perguntam assim, falam, Tamires entreviste alguém para falar sobre a alimentação do idoso. De que forma que o idoso deve se alimentar para ter qualidade de vida? Porque tem aqueles idosos que gostam de comer muito, daí já termina, vamos imaginar, de almoçar ou jantar e já vai deitar. Diz que não é muito bom. Não, não mesmo. Nós temos que ter qualidade de vida. Agora, o que é ter uma qualidade de vida numa alimentação? Então, a alimentação ela vai variar de acordo com cada etapa da sua vida também. A gente sabe que para gestante existem alimentos que são bons ou não, aí tem a parte do bebê onde vai ter a introdução alimentar, que você tem que ter todo o cuidado com a consistência da alimentação. Na fase de adolescência muda o paladar e a gente tem vontade de comer coisas assim que são mais calóricas, mais doces. Exatamente, por conta de toda essa alteração hormonal. Aí tem o processo da nossa fase adulta, que a gente vai adaptando e reconhecendo melhor o nosso paladar e as nossas necessidades também. Quando se tem consciência, isso ajuda bastante. E aí chega na fase mais madura, que é a fase de idoso. Eu moro com os meus pais, então eu convivo diariamente com dois idosos e muitas vezes a vontade fala mais alto. E o meu pai é diabético, então tem todo esse cuidado do que colocar, do que fazer, do que comer. Primeiro que dependendo a idade da pessoa e o desgaste que teve ali da faringe, da laringe, você tem que cuidar até da consistência do alimento. Porque a gente já viu bastante idosos se engasgarem, já aconteceu sim de ter algum acidente e ter que ir correndo para o pronto-socorro por conta. Se engasga mais fácil. E tem a questão também do idoso que mora sozinho, que muitas vezes não tem mais vontade de fazer sua própria comida, ou vai comendo qualquer coisinha ali durante o dia a dia, porque se sente sozinho. Então tem várias questões relacionadas à alimentação, o alimento em si, do que traz o nutriente, e a alimentação afetiva também para o idoso, que a gente tem que ter esse cuidado. Então se for para dar dicas ali para alimentação de idoso, é tentar dar uma variedade maior, colocar coisas coloridas, porque a gente está cuidando de crianças novamente, mas com uma idade maior. É ter o cuidado de arrumar a mesa, ter uma companhia, ficar ali, participar, entender que o mastigar, o processo de deglutição, já não é mais o mesmo. A gente tem que ter paciência com o tempo. Cuidando desse lado afetivo, emocional, porque quando estão bem emocionalmente, eles tendem a comer melhor e com mais qualidade. Então a família tem que estar atenta a isso também. Não é só cuidar do alimento que coloca à mesa, mas como eu estou colocando esse alimento à mesa, e ter a paciência que o idoso vai perdendo alguns movimentos também. Então cuidar ali primeiro com o que está colocando, né? Qual a consistência desse alimento, entender que cada idoso tem um perfil diferente, vai ter uma patologia diferente, e a gente vai cuidando disso. colocar o máximo de nutrientes possíveis, porque tendem a comer de quantidades menores e com mais tempo. Ah, eu comi agora um pouquinho, vai me dar fome daqui umas duas, três horas. E normalmente uma pessoa mais jovem, ela se alimentou agora e pode ficar até a noite, né? Sim. Tem o almoço, tem a janta. Mas o idoso, por ele estar comendo em quantidades menores, ofereça e proporcione uma quantidade de alimentos maiores durante o dia. Então cuidar da consistência, cuidar da qualidade do alimento e proporcionar mais opções para que ele consiga consumir e absorver melhor os nutrientes. Não esquecer da água, porque ele tem tendência a não sentir muita sede depois de determinada idade, e a gente precisa da hidratação. Eu diria ali, ter afeto, ter cuidado, ter paciência, disponibilizar a maior quantidade possível de nutrientes e variedades, e tentar entender que são fases diferentes. Eu estou numa fase agora, meus pais estão em outra, eu tenho dois adolescentes em casa, então eu tenho que colocar na balança tudo isso. Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já já, quase já esse livro, falando um pouquinho mais sobre nutrição. Oi gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção poupança premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro, Apoio Cultural não se crede que é premiada, Tem sorteio semanas durante o ano inteiro, E no final do ano sempre é uma borrada, Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples, depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso Apoio Cultural, vamos continuar o nosso bate-papo com a nutricionista Joyce Lídia. A Joyce estava comentando no bloco anterior a respeito do idoso, a forma de comer, dele se alimentar, Que temos que pôr a comida certa na mesa, com nutrientes e tudo. E claro que nós temos que falar um pouco, você falou que podemos almoçar e comer à noite, depende da idade. Mas dizem que não é o certo, que nós temos que tomar o café da manhã cedinho, Vamos imaginar sete horas, depois uma fruta, nove e meia, dez horas, E depois o almoço, a tarde um lanche e depois o jantar. E tem a ceia ainda antes de dormir. Se eu lembro direito, é isso. Mas para que nós se sentimos saciados, nós temos que colocar proteína no prato. É verdade? Sim, é necessário até para a saciedade e para que você coloque vitaminas necessárias no seu corpo. Seu corpo precisa de proteína, precisa de carboidrato, precisa de vegetais, de fibras. E isso tem que ser equilibrado. E dividir isso no café, no almoço, na janta, de acordo com a necessidade de cada um. Eu digo que a alimentação vai muito além do prato e a gente precisa entender que cada ser humano é único. Eu não consigo fazer um CTRL-C, CTRL-V de um plano alimentar. O que eu faço para uma paciente A é o mesmo que eu vou fazer para a paciente B. Não, porque são necessidades diferentes, são células diferentes. Eu tenho uma rotina diferente da sua. Então, você vai ter uma necessidade energética maior que a minha, muitas vezes? Então, como que eu vou entender isso? Através de perguntas, através de questionamentos, entendendo a sua fisiologia, né? Através de cálculos de quanto pesa, quanto mede. Para que a gente possa chegar num determinante comum ali e entender, ó. Preciso de tantos carboidratos, tanta proteína, tanta fibra, para que a Tamiris funcione ali com o seu corpo, as suas células, de forma saudável e ela consiga estar de pé para poder produzir, para poder pensar, para poder ter ação ali no dia a dia. Por isso que a alimentação vai muito além do prato. Não é simplesmente o comer para matar a fome, mas é o comer para nutrir as suas células, para que o seu cérebro tenha funcionalidade, para que você consiga ter linha de raciocínio e consiga fazer tudo o que você precisa fazer no seu dia a dia. O que é que você acha excessos de vitaminas? Tem pessoas que tomam umas 30 vitaminas, tem pessoas que tomam muito mais vitaminas e sem recomendação médica. O que é que você acha? Eu acho que tem que ter um cuidado muito grande, porque tudo em excesso faz mal. E isso vai, de uma certa forma, acabar prejudicando o seu rim, prejudicando o seu fígado. Principalmente o fígado, né? Principalmente o fígado e você pode ter uma intoxicação e não entender o porquê. Você está, ah, mas eu estou me alimentando, eu tomo vitamina, eu tomo suplemento, eu cuido da minha saúde. Mas ok, você foi ali fazer um exame, passou por um médico para entender quais são as vitaminas que está faltando e o que está sobrando muitas vezes, porque ok, a vitamina C você fez xixi e saiu na urina, não ficou intoxicado. Mas o restante das vitaminas, quando tem muito no corpo, acaba prejudicando. Acaba deixando o seu fígado mais, vai ficar propenso ali, porque eu tenho que trabalhar muito mais para dar conta dessa vitamina que está entrando. É por aí. Então se sente intoxicado e muitas vezes prejudica sim. Tem pessoas que são intolerantes à glúten e à lactose. Sim. Isso o médico falou assim, não, você não pode, às vezes é uma pessoa celíaca que não pode. Tudo bem. Mas só que muitas pessoas foram aderindo, virou modismo? Virou muito modismo. Virou modismo e tem que ter um cuidado com isso também, né? Porque acaba fazendo um terrorismo alimentar sem necessidade. A gente tem várias disponibilidades de alimentos, várias possibilidades de como se alimentar. E quando a pessoa fala, ah, eu sou intolerante ao glúten e à lactose. Quando de fato passou por exames, foi no médico... Foi constatado. Exatamente. Diagnosticado que aquilo ali é uma intolerância, é uma alergia. Aí sim, vamos entrar com um plano alimentar diferenciado, porque aquele alimento está te prejudicando. Agora, tem muitas pessoas que, ah, eu comi e não me fez bem, eu sou intolerante. Não, gente, não leve isso como verdade, porque muitas coisas podem ter acontecido naquele momento que você comeu aquele alimento. Pode ter acontecido de não ter tido toda a qualidade no manuseio e tá uma bactéria ali e você acabou passando mal. Ou por questões emocionais também, você come e determinado alimento não te fez bem. Mas, ah não, toda vez que eu como, não tá legal. Aí liga uma luz de alerta e vai procurar fazer exames pra entender se aquilo ali de fato tá te fazendo mal e entrar com um plano alimentar adequado pra ti. Mas muita gente que não precisa tá acabando, levando isso como modismo. E corre um certo risco, vamos falar assim, eu aqui pensando, ela falando. Vamos imaginar que você faça uma viagem e você chega a um determinado lugar e lá é pão, café e leite. Sim. Não tem outra situação e você está muito longe de um próximo recurso. E daí? O que a gente vai fazer, né? Onde fica o modismo? Porque você vai acostumando o seu organismo a ficar sem o leite e sem o glúten, que não foi recomendado. O médico falou assim, olha, não Tamires, você não pode mais nem isso nem aquilo. Tudo bem, você sai de casa até prevenido com certas situações, não é? E quando você não é? Quando o médico fala assim, não, pode comer de tudo, tranquilo, você tem um organismo 100%. E daí a situação. É porque você deixou de consumir aquele alimento durante muito tempo. Porque, ah, eu acredito que eu tenho intolerância ao glúten e à lactose. E você tirou aquele alimento, o seu corpo não está mais acostumado a receber aquilo. Quando você começa a consumir de novo, causa uma estranheza. O que que é um prato, o prato correto de almoço? Todos os dias. Vamos imaginar que eu não tenha a possibilidade de ter uma variedade de saladas, para deixar uma salada bem gostosa, rica, cenoura, uma alface ou repolho, um brócolis, uma couve-flor ou coisa assim. Eu não tenho condições de ter todas essas, eu posso ter uma. Qual que é o prato que eu posso comer todos os dias e que vai me dar saciedade e que não vou engordar? Caloria tudo tem, mas que não vai acelerar o meu metabolismo aí. Calorias, calorias. Eu costumo falar muito para os meus pacientes que o básico funciona. A gente não precisa complicar a alimentação. Eu não preciso criar terrorismo com pratos nenhum, a não ser que eu seja intolerante ou tenha alergia àquele alimento. Não é nem criar terrorismo, gente. É cuidar da saúde. O arroz, o feijão, uma salada, um legume. Tentar colocar variedade de cores, um pedaço de carne para garantir a proteína. Não ter terrorismo, ah, eu vou parar de comer carboidrato. A gente precisa do carboidrato para levar energia para a nossa musculatura. E eu vejo pessoas que acabam tirando de vez, se sentem fracas. Acaba perdendo até a concentração, porque a gente precisa daquele nutriente. Mas um prato de arroz, feijão, um pedaço de carne, um ovo cozido, que é tão simples também. Se não tem carne, vai no ovo. O ovo é uma delícia. Arroz, feijão e ovo eu amo com salada. Coloca uma farofinha ali, dê prioridade para alimentos, a fruta, a verdura, o legume de forma mais crua. Ou cozidinha ali, para que não perca muitos nutrientes. Mais uma beterraba raladinha, uma salada de cenoura ralada. Já tem ali, garante as suas fibras, bastante nutrientes com arroz, feijão, uma carne e um ovo. Já é um prato suficiente ali para matar a sua fome e garantir boa parte dos nutrientes do dia. Após um almoço, sobremesa, um belo pudim ou uma fruta? Eu optaria pela fruta. Nutricionalmente a fruta vai bem melhor. E optar também, ao invés do suco, procura ali comer a fruta depois, que vai te ajudar no seu intestino, vai melhorar em relação às fibras. Não vai muito açúcar da fruta, frutose, né? Mas tem a opção ali, opte pela fruta. Esse negócio de tomar líquido durante a comida é bom? Não é o aconselhável. Eu não consigo. O pouquinho que eu tomo, já me pesa o estômago. Fiquei anos e anos e anos sem tomar líquido durante a comida. Eu não gosto porque o estômago pesa, a digestão fica difícil, não está certo. Eu, se for para mim, comer algo mesmo de sobremesa, eu gosto de uma laranja. A banana já é bastante calórica, então já deixo a banana para mais tarde, pode ser até um lanche da tarde. Sim. Eu gosto muito de abacaxi. Perfeito. E você sabe que as frutas cítricas, elas são as melhores para você consumir depois das refeições, né? Porque a vitamina C em si ali vai ajudar a absorver todos os nutrientes do arroz, do feijão. Então é como se fosse um imã que puxa todos os nutrientes ali do ferro, minerais e vai só ajudar. Eu tinha um vício que eu parei há um tempo, mas que eu achava bastante interessante assim. Eu jantava tipo 17h30, 18h e antes de dormir eu comia uma maçã. Todo dia, gente. Eu ia no mercado especialmente para comprar a minha maçã. Depois de um tempo para cá eu parei de comer a maçã, mas eu sinto falta. É porque você adaptou o seu corpo para aquilo, né? Diz que não é muito bom comer fruta de noite, né? É, não é aconselhável também. A gente janta em determinado horário, que seja mais cedo, para que seu intestino dê tempo de fazer todo o processo de digestão e você não ir dormir. Terminou de jantar, comer um pedaço de carne grande, você vai ter um sono que não vai ser muito legal. Então é bom comer um pouquinho mais cedo, deixar o processo de digestão e quem sabe às vezes trocar essa maçã por um chá digestivo. Ah, isso eu gosto também. Isso é ótimo. Sua microbiota intestinal vai bater palma. É uma das situações que eu gosto muito durante o dia. Eu tomo um tipo de chá da manhã, eu faço minha caminhada, chego em casa, vou tomar aquele chá, faço, dou abafadinha e depois já tomo. Mais tarde eu tomo um outro tipo de chá, não misturo. Eu gosto muito de chás. Eu vou te deixar bem à vontade, olhando ali e deixando aquele recado para todas as pessoas que conhecem, né? A Joyce Lídia, nutricionista. Eu fico muito feliz em vê-la já trabalhando como nutricionista. Então é bom. Deixa o teu recadinho para o pessoal. Ai gente, como pessoa o que eu posso deixar de recado é que se vocês têm um sonho de estudar alguma coisa, nunca é tarde, façam. Eu fiz outras faculdades antes e não me sentia realizada profissionalmente e hoje eu me sinto uma profissional muito segura do que eu faço porque eu me encontrei e a nutrição é o meu propósito de vida. E como nutricionista, se cuidem. A alimentação vai muito além do prato. A gente não precisa fazer terrorismo com a alimentação, tá? Então, se você pode comer de tudo, coloque equilíbrio, coloque saúde, deixe o seu prato ali com vida, um prato colorido. E comam, se alimentem bem, pratiquem exercício e tomem muita água. Deixa o teu endereço agora. Onde que as pessoas podem te encontrar? Eu vou passar a página do Insta. Ali tem todos os meus contatos, eu atendo pelo WhatsApp, a gente pode fazer o agendamento. O meu consultório fica no Edifício Metrópole, ali pertinho na travessa entre Avenida Brasil e Almirante Barroso. Ótimo! Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço também. Que Deus abençoe grandemente. Amém, a todos nós. Sucesso nessa caminhada linda e maravilhosa e cuidando da saúde alimentar de todos. Isso mesmo. Gente, eu vou para o Apoio Cultural, volto já? Oi, gente! Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Até por avançar no Sicred que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma borrada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganha o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. A qualquer momento eu volto com mais um alguém especial para deixar o seu recado para vocês. Eu gosto muito de conversar com os profissionais porque cada um na sua área deixa o seu recadinho. É isso aí, pessoal. Sempre no oferecimento da nossa cooperativa Sicred, quem coopera cresce. Olhem, são durante um ano. É dois milhões e meio em prêmios. Mas dinheiro, tá bom? E não esqueça que mês de outubro é o mês da poupança. É um milhão de reais. Então, vá na Sicred, Vale do Piquiri, que é a Sicred que me patrocina. A Vale do Piquiri abra sua caderneta de poupança e concorra a todos os prêmios em dinheiro. Toda semana tem sorteio de cinco mil reais, ok? Beijos e abraços. Até mais. A qualquer momento eu volto com você. Tchau. 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 Tchau.